Música Nesta segunda-feira a comissão de tributação debateu as 24 emendas ao projeto de lei de autoria do presidente da casa, deputado André Siciliano, que trata sobre o parcelamento em até 84 vezes da dívida de empresas em recuperação fiscal que estão devendo o ICMS. Nós do grupo de apoio especializado no combate à desnegação fiscal entendemos que o projeto é salutar porque busca a solução desse momento de crise econômica e financeira que o Rio de Janeiro está passando. Mas a preocupação do GAESF é que o projeto em si está um pouco dissonante do convênio com o FAES 5912. Especialmente porque o convênio estabelece algumas condições para que seja alargado o parcelamento das empresas que estejam em recuperação fiscal e essas condições não foram colocadas no projeto de lei. É um projeto absolutamente relevante porque a experiência mostra que o Estado em processo de recuperação judicial e falência não arrecada nada. Os créditos tributários quando há recursos para quitá-los eles são todos apropriados pela União Federal. Então qualquer iniciativa que o Estado faça, e esse projeto de lei do deputado André Siciliano é absolutamente relevante por esse ponto, permite que o Estado receba alguma coisa, além de obviamente facilitar a vida do devedor, porque muitas vezes as empresas, a gente sabe pela nossa experiência, que as empresas quebram porque elas não conseguem acesso a financiamento quando elas começam a dever ao fisco, quando elas começam a ter inscrições em dívida ativa. Então a Alerj tem essa missão, a meu ver, de facilitar as condições econômicas para que as pessoas empreendam, para que as empresas voltem a existir. Para o presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, as sugestões escolhidas na audiência visam aperfeiçoar o projeto. Foi uma audiência pública muito rica, exatamente pelo contraditório, pelas posições, não diria antagônicas, mas diferenciadas em relação a diversos artigos, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da Casa, e até mesmo da Procuradoria-Geral do Estado. E nesse debate ele foi importante, porque observamos com atenção, anotamos, e em cima desse debate estamos propondo que emendas deverão ser acatadas ou não para melhorar a qualidade do projeto e dar a ele uma total segurança jurídica. Eu acho que a audiência pública apresentará essas sugestões no intuito de se avançar com o projeto. Em outra audiência pública, a comissão de tributação também analisou o projeto de lei do deputado Alexandre Freitas, que concede benefícios fiscais a empresas que estejam localizadas no centro do Rio, em área estabelecida na proposta. São diversas empresas, todas elas constam no anexo 2 do projeto de lei. A gente também, em parceria com a Prefeitura, aumentou a zona de benefício fiscal e basicamente a trazer uma redução de alíquota para as empresas que operam nessa região delimitada. Novamente, a gente tinha trazido a ideia inicial de 12% por conta da alíquota interestadual do ICMS, mas agora o Estado do Rio trouxe a sugestão, inclusive, de ser uma alíquota menor, provavelmente girando em torno de 4%. As três instituições que aqui representavam o Poder Executivo, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a assessoria do governador, acharam o mérito muito interessante, positivo, porque ninguém quer que o centro da cidade continue na debacle que está vivendo hoje. É uma tristeza em geral. Em qualquer dos logradouros, não somente na Rua do Acarioca. A Rua do Acarioca dá vontade de ser, relembrando o Nelson Rodrigues, sentar no meio-fio e chorar. E, evidentemente, o Parlamento tem uma posição favorável. O autor, deputado Alexandre Freitas, esteve aqui e fez a defesa, a sustentação do projeto. A CCJ já tinha se manifestado na forma, pela constitucionalidade, com seis emendas, mas o projeto recebeu tantas outras emendas que a grande maioria está prejudicada pelas próprias emendas da CCJ. Então, foi uma audiência pública bastante positiva. A CIDADE NO BRASIL